Pessoal, vamos falar sobre a situação do senador Marcos Duval. A gente já falou sobre isso ontem, ele causou uma confusão danada. Eu alertei que isso ia ser um balão de ar, não ia ter nada aí dentro. E, de fato, não teve nada, ele até voltou atrás. Mas vamos entender exatamente o que aconteceu. Essa confusão ainda vai dar muito, ainda vai crescer muito essa bagunça. Porque, é lógico, embora não tenha nada contra Bolsonaro, igualzinho o Luiz Miranda, eles vão tentar usar isso contra Bolsonaro, evidentemente. Essa notícia foi sugerida por não sei se fui eu, ficou um barroso na cabeça do meu xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos só recapitular o que aconteceu ontem. Ontem, o Marcos Duval, logo depois da derrota do Rogério Marinho lá no Senado, ele ficou muito chateado com algumas críticas que ele recebeu. Eu também achei críticas infundadas. Ninguém sabe se ele votou no Marinho ou não. Ninguém sabe quem foram os traidores que não votaram no Marinho. Voto secreto funciona exatamente dessa forma. Não tem como saber, né? E o episódio dele abraçar o Alcolumbre, como eu falei no vídeo de ontem, não tem absolutamente nada de mais. Mas, enfim, ele disse que ia renunciar, que ia sair da política definitivamente. E aí depois, mais tarde, ele foi num podcast lá do MBL e aí falou que, olha só, que não, que o Bolsonaro, eu vou soltar uma bomba, que o Bolsonaro tentou me coagir e coisa e tal. E aí eu falei pra você, olha só, tem coisa por trás disso daí. Esse cara está se sentindo pressionado. Alguma ação está sendo tomada contra ele. Essa história não foi, isso não foi esse movimento dele de desistir do Senado e coisa e tal. Isso não foi uma decisão de estalo. Isso foi, é um processo que esse cara está passando. E, de fato, o que a gente viu foi isso. Eu falei ontem que achava que talvez o Alexandre de Moraes estivesse pressionando ele por conta de que ele falou que ia entrar com uma ação contra o Flávio Dino, pedindo a improbidade do Flávio Dino, porque isso é um fato, né? O governo federal também não agiu tempestivamente pra impedir os atos golpistas do dia 8. Tava claro pra todo mundo. Todo mundo sabia que ia ter ato e não tinha policial quase nenhum lá. Então, no final das contas, é culpa também do Flávio Dino, também do governo federal. Sempre ficou muito estranho pra mim essa ideia de que a culpa era só do DF e do Distrito Federal. Não, tem muito estranho esse negócio de isentarem o governo do Lula de culpa nessa história. Mas, enfim, o Marcos Duval tinha falado justamente que ia entrar com uma ação e coisa e tal e eu achei que talvez pudesse ser por aí, mas aparentemente eu estava enganado. A questão não foi essa. A questão já era anterior a tudo isso, né? Então, ontem mesmo o Marcos Duval mudou a versão, segundo a Folha de São Paulo, dizendo aqui que ele está tentando isolar Bolsonaro. Aliás, teve alguns jornais, algumas revistas que falaram que ele recebeu uma ligação do Flávio Bolsonaro e aí mudou a versão dele e coisa e tal. Quando a gente vai ver, a história não é bem essa. Ele disse que errou na hora da live de falar aquilo ali. Isso é uma coisa que acontece às vezes. Você está numa live, você acha que está batendo papo com um amigo, mas está sendo gravado. Está todo mundo vendo aquilo, né? E esse tipo de denúncia que ele fez é uma bomba, realmente. Olha só, eu não vou tirar o peso disso, não, tá? Mesmo com a situação que foi aqui, ficou estranho para o Bolsonaro, tá? Não vou negar, não. Mas, enfim, ele recuou tanto dessa coisa de dizer que a culpa era do Bolsonaro, quanto da renúncia no Senado. Falou que não vai mais renunciar ao Senado, que é uma coisa positiva. E outra coisa é que ele falou que não foi bem assim. Não foi que o Bolsonaro coagiu a história. A história toda foi com o Daniel Silveira. O Daniel Silveira só que falou. E daí é que me chama a atenção dessa história toda, né? Porque qual foi a história que ele contou no final das contas quando saiu a tal da bomba na Veja aqui que ele falou tanto e coisa e tal que não é uma bomba tanto assim. Mas, de novo, o grande culpado nessa história, o que ele aponta aqui, é o Daniel Silveira. Inclusive, o Bolsonaro corrobora isso, né? O que ele disse? Ele disse que foi chamado pra uma reunião no Palácio do Alvorada em que, cheio de segredo a reunião, era só o Daniel Silveira, o Bolsonaro e ele. E daí que passou um carro pra pegar ele no estacionamento do Alvorada. E daí eles foram e se encontraram. E nessa reunião, o Daniel Silveira... Primeiro ele falou que Bolsonaro teria pressionado ele. Inclusive, aqui na Veja, a Veja, o repórter da Veja tava doido pra isso, né? Tá dizendo aqui não porque o presidente pediu que ele gravasse conversas com o ministro Alexandre de Moraes. Não, ele falou que não. Aliás, durante a entrevista aqui, ele próprio disse que não. Bolsonaro não falou uma palavra durante esse encontro. Só quem falou foi o Daniel Silveira. Então, o Daniel Silveira pediu que ele gravasse o ministro Alexandre de Moraes. Falou que ia providenciar equipamento de escuta e coisa e tal, que tava tudo certo. E que isso seria usado pra subsidiar um pedido de prisão do Alexandre de Moraes e, possivelmente, anulação das eleições, né? Então, aparentemente, foi isso que foi discutido. Nesse encontro, o Bolsonaro ficou calado. Não falou nada. O próprio Marcos Duval deixou claro isso daí. Ele não falou uma palavra. E, num primeiro momento, ele não disse nem que sim, nem que não. Falou que ia pensar e coisa e tal. Então, essa era a grande bomba que ele tinha. E isso é uma bomba mesmo. Porque, embora Bolsonaro não tenha falado nada, a verdade é que foi uma reunião num prédio público, numa residência do presidente da república. Depois ficou sabendo que não era o Palácio da Alvorada, era a Granja do Torto. Mas isso não muda nada. Continua sendo uma residência oficial entre o presidente, o Daniel Silveira e ele. Então, realmente, é uma coisa estranha. Agora, o que chama atenção nessa história? Ao contrário do que muita gente quer fazer crer, Daniel Silveira não é muito próximo de Bolsonaro, não. Ele é um aliado político, tem votado a favor do governo e coisa e tal. O Bolsonaro fez o indulto pra ele por pedido da própria base, mas ele não é muito próximo do Daniel Silveira, não. E também não é muito próximo do Marcos Duval. O próprio Marcos Duval fala que achou estranho esse pedido pra se encontrar, porque não é muito próximo do Bolsonaro. Então, que diabo de golpe é esse que o Bolsonaro chamou duas pessoas que não são tão ligadas a ele assim pra fazer um plano e fazer escuta no Alexandre? Caramba, que coisa absurda isso, né? Segundo ele disse, a ideia do Daniel Silveira era que isso chegasse numa ligação do Alexandre de Moraes com o Lula. Então, o que eles queriam, o que foi descrito pelo Daniel Silveira, que ele iria vestir uma escuta, ia lá no STF e, com isso, iria tentar conversar com o Alexandre de Moraes e obter algum tipo de frase que levasse a uma ligação dele com o Lula. E, com isso, ele pretendia fazer alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é, porque a verdade é que esse tipo de gravação sem autorização judicial não teria nenhuma validade na justiça. Então, realmente, eu não sei quem que eles pretendiam convencer com essa história. não me faz sentido essa história como um todo. Vamos supor que essa gravação fosse para convencer generais das Forças Armadas a dar um golpe. Acho muito pouco provável que isso convencesse alguém a dar algum tipo de golpe, a fazer alguma coisa. Vamos supor que fosse para vazar para a imprensa, para a imprensa fazer um escarcel e coisa e tal. Você acha que a imprensa ia fazer escarcel contra Alexandre de Moraes e contra o Lula? Não ia fazer, não tem como fazer. Então, lógico, no YouTube, nos sites que apoiam o Bolsonaro, evidente que o pessoal ia repercutir isso. Mas a imprensa tradicional não iria fazer esse tipo de coisa. E a verdade é que, entre os comentaristas bolsonaristas, a maior parte já entende que há essa ligação entre Alexandre de Moraes e o Lula. Enfim, então, esse era o plano deles. Como eu estou dizendo para vocês, é um plano que não faz sentido. Mas é aquele negócio. Bolsonaro não falou nada em momento algum. Só o Daniel Silveira que falou nesse encontro. E o Marcos Duval, é lógico, gravou todas as mensagens, tudo que foi mandado para o celular dele está gravado. Evidentemente que ele faria isso. E o Silveira teria dito para ele que essa operação ficaria restrita. A reunião foi só três pessoas e que isso seria restrito só a cinco pessoas. dando a entender que o resultado final seria mostrado só para mais duas pessoas, possivelmente alguém das Forças Armadas. E daí tem aqui as conversas, tudo gravado as conversas, tá, gente? Essa reunião do dia 9. Essa reunião foi no dia 9 de dezembro. Então foi antes da diplomação do Lula. Essa reunião do dia 9 está aqui dizendo que, olha só, já tem as escutas usadas para operações especiais. O cara falando esse tipo de coisa, bicho, é muita burrice do Daniel Silveira, sinceramente. Na verdade, eu entendo qual é o ponto aqui. A gente vai chegar nesse ponto depois. Parece que não é bem burrice. É mais desespero, né? Não, e após o ser feito, será um acontecimento histórico. Todos serão levados às posições que devem estar. De heróis e de traidores. A sua estará definida e marcada como um herói. Só e coisa e tal. E, bom, o que a gente ficou sabendo depois disso daí? Então, os prints e as mensagens trocadas com o Daniel Silveira são absolutamente comprometedoras para o Daniel Silveira. E o que a gente sabe agora é que o Marcos Duval fez algumas versões diferentes dessa história. Então, aqui o G1, ele fez essa compilada aqui. De onde partiu o convite? Isso ele não mudou. O convite foi feito para um encontro com o Bolsonaro. O Bolsonaro partiu do deputado federal Daniel Silveira durante uma sessão plenária no Senado. Então, ele estava numa sessão plenária no Senado e ele fez esse convite para ele. E a Globo News, o senador relatou que pensou tratar de uma reunião para discutir os acampamentos com intenções golpistas mobilizados em apoio a Bolsonaro. Aí não dá para saber se ele está falando a verdade ou não, porque, no final das contas, foi uma conversa entre eles ali. O que ele fez em seguida? E aí que está. Olha só como é que já fica estranho. Na primeira versão, a Veja, na reportagem bomba da Veja, ele não fala nada sobre o encontro que ele teve com o Alexandre de Moraes antes de ter o encontro com o Bolsonaro. Então, olha só. O Daniel Silveira convidou o Marcos Duval lá no Congresso para ir numa reunião com o Bolsonaro, uma reunião restrita. Só três pessoas, ninguém vai ficar sabendo. E o que o Marcos Duval faz? Imediatamente, ele vai ao Alexandre de Moraes. E aí, ele conversa com o Alexandre de Moraes e teria afirmado no encontro que ele deveria ir à reunião com o Bolsonaro e Silveira para acumular informações. O Duval afirmou que o ministro disse na sequência informação é sempre bom. Então, ou seja, o Marcos Duval, ele estava com o Alexandre de Moraes, era um agente do Alexandre de Moraes. Como eu falei para vocês que ele estava agindo a favor do Alexandre de Moraes nessa história toda, é o mais claro nessa história aí. E também dá a entender que realmente, então, ele provavelmente não votou no Rogério Marinho. Ele falou que votaria no Rogério Marinho, mas com essa informação aqui, enfim, não sabemos. Os interlocutores do ministro afirmaram que ele não é amigo do Marcos Duval, em que, inclusive, o ministro recebeu o senador em público, no Salão Branco, como faz com outros pedidos de audiência que recebe. Segundo esses interlocutores, o senador relatou ao ministro Alexandre de Moraes que recusou um pedido de Daniel Silveira para grampeá-lo. Agora, aí já é estranho, porque isso aí já foi depois, né? Será que ele já sabia antes da reunião com o Bolsonaro que o Daniel Silveira já teria falado sobre grampear? É isso? E qual foi o teor do encontro? No encontro, o Duval falou que teria sido convidado a contribuir em uma tentativa de gravação de conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Então, repara como é que ainda tem uma inconsistência aqui. Ele falou aqui que lá no Salão Branco ele já teria falado sobre, já teria falado que recusou esse negócio, mas nessa reunião teria sido antes da reunião com o Bolsonaro. Tem alguma inconsistência nisso daqui, né? Então, ele foi no encontro com Alexandre Silveira, Daniel Silveira e o Bolsonaro e daí falou que, aí seguiu o que ele falou na Veja, que o Daniel Silveira, o Bolsonaro, em momento algum falou nada. Ele falou que o plano é esse. O nosso objetivo é anular a eleição, manter o presidente no cargo e o ministro Alexandre ser preso. Declarou. Houve imposição para a reunião e aí a grande questão porque lá quando ele falou para o pessoal do MBL ele disse que o Bolsonaro coagiu ele a ir na reunião. Depois ele mudou. Falou, não, não, não me coagiu. Em momento algum eu estava tendo um embate muito grande com o MBL que estava fazendo uma série de fake news das eleições que tiveram ontem e eu usei a palavra que não deveria ter usado a questão da imposição para estar na reunião. Não impuseram ele nada disso. Ele foi porque ele conversou com Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes pediu para ele ir para pegar informações. Onde teria sido a reunião? Isso aqui foi outra inconsistência. Ele falou primeiro no Palácio da Alvorada e em seguida falou que foi na Granja do Torto. Isso aqui não muda nada no final. Também não tem mudança em quem participou do encontro. Foram os três, Bolsonaro, Silveira e o Duval. O que Jair Bolsonaro disse? Na primeira versão do relato apresentado à revista Veja ele disse que Bolsonaro tratou dos acampamentos mobilizados em apoio a ele e após ter sido induzido ao plano quis saber como seria colocado em prática. A reportagem afirma que Bolsonaro teria respondido que havia acerto com o gabinete do EGSI e coisa e tal mas depois ele tirou essa informação. Bolsonaro afirmou que não pediria a desmobilização dos acampamentos para não sinalizar Alexandre de Moraes que estaria envolvido na organização. Agora não está claro também em que ponto que foi isso porque ele falou que Bolsonaro não falou nada durante a reunião só o Alexandre de Silveira ou seja faz sentido esse posicionamento do Bolsonaro se ele pede para as pessoas desmontarem os acampamentos podem dizer que ele estava criando esses acampamentos e não foi isso esses acampamentos surgiram de forma espontânea não teve ordem nenhuma do Bolsonaro para fazer isso. Repara como é que esse rigor excessivo que o STF tem nessas coisas acaba prejudicando todo mundo fica todo mundo com medo até de tomar medidas que seriam positivas para desescalar o conflito para acalmar os ânimos porque qualquer coisa que você fale pode ser usada contra você então Bolsonaro prefiriu não falar nada na entrevista na entrevista Globo News o senador diz que Bolsonaro indicou concordar com a ideia mais tarde em nova entrevista Globo News retirou a informação Bolsonaro só ouviu tudo e ficou calado acrescentando porém que não rejeitou as ideias de Silveira imediatamente e no final falou pensa e depois você me manda a resposta e o papel do GSI coisa e tal e aqui ele repassou as informações sobre a reunião ele disse que depois foi ao encontro do Alexandre de Moraes depois da reunião e repassou essas informações a ele chegou a formalizar um depoimento? não mas ele falou que está à disposição se quiser fazer o depoimento houve pressão da família Bolsonaro para que ele mudasse a versão original? ele falou que não o Flávio ligou para ele pedindo para ele não renunciar para ele continuar na câmara mas nada além disso nem mencionou essa história toda aí da confusão enfim o que ficou claro nessa história? que tem coisa por trás o Alexandre de Moraes estava por trás disso e por que Bolsonaro não falou nada? Bolsonaro depois ele diz aqui Bolsonaro diz aliados que Marcos Duval fez jogo duplo com Moraes não ele não precisa falar isso o próprio Marcos Duval falou isso ele primeiro foi no Alexandre de Moraes antes da reunião para avisar a ele que ele teria uma reunião e é por isso que Bolsonaro não falou nada Bolsonaro não falou nada por dois motivos primeiro ele tinha medo tanto do Daniel Silveira quanto do Marcos Duval os dois podiam estar grampeados então ele não falou nada o que que parece ter sido a história segundo a versão do Bolsonaro o Daniel Silveira virou para ele e falou olha só eu tenho uma solução para resolver o problema para resolver essa questão toda da eleição eu vou trazer um senador aqui e a gente vai conversar eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer então para o Bolsonaro esse plano do Silveira era um plano maluco também que ele não sabia o que que era o Daniel Silveira certamente está com medo de ser preso tanto que ele foi preso a gente vai falar disso daqui a pouquinho então ele foi lá e falou com o Bolsonaro isso e Bolsonaro marcou essa reunião porque de novo Daniel Silveira não é próximo de Bolsonaro Bolsonaro fez o indulto lá por conta de pressão da base política dele ele é da base política dele é verdade mas não são pessoas próximas não e daí o Daniel Silveira queria justamente arrumar isso e o Bolsonaro ficou com medo até do Daniel Silveira estar grampeado por isso que o Bolsonaro não falou nada em momento algum porque veja é o caso lá do Temer com o cara da JBS o Temer não falou nada corroborando as ideias lá do cara da JBS do Eduardo Cunha e coisa e tal ele falou só um tem que manter isso daí só isso já bastou qualquer coisa que o Bolsonaro falasse se ficasse a voz de Bolsonaro junto com a voz do Daniel Silveira fazendo essas elucubrações malucas era evidente que isso seria usado contra ele então por isso ele não falou nada ele estava desconfiado tanto do Daniel Silveira quanto do Marcos Duval e a gente vê que pelo menos no caso do Marcos Duval ele tinha pleno motivo quem garante que o Marcos Duval não estava grampeado no momento que foi lá para a casa do Bolsonaro ele teve com o Alexandre de Moraes antes esse negócio de equipamento de escuta isso todo mundo tem tanto que depois o Bolsonaro disse que tem provas por quê? porque depois o Marcos Duval falou com ele sobre esse plano falando que ia recusar e o Bolsonaro confirmou isso é uma loucura isso é coisa de maluco o Daniel Silveira que está maluco porque sabia que ia ter problemas que ia acabar sendo preso como diga-se de passagem foi e queria dar um jeito de ter um golpe qualquer de alguma coisa acontecer porque a situação dele estava muito complicada então Marcos Duval disse que o Bolsonaro ficou em silêncio enquanto o Daniel Silveira falava sobre golpe por que ele ficou em silêncio? porque qualquer coisa que ele estava desconfiado que todo mundo estava na reunião com ele estava grampeado então ele não podia falar nada porque qualquer coisa que ele falasse contra ou a favor iria ser usado contra ele então essa foi a confusão toda então como eu falei para vocês o mais provável é que o Marcos Duval já estava em cooperação com o Alexandre de Moraes muito antes dessa história toda e acabou que o desespero do Daniel Silveira acabou levando e se envolvendo o Bolsonaro nessa história toda é o que parece ter acontecido tem alguma revelação bombástica contra Bolsonaro? eu não vi nenhuma Bolsonaro deixou claro nas mensagens depois que era contrário a esse troço que isso aí é coisa de maluco que não tem nenhum motivo essa ideia do Daniel Silveira é fruto do desespero do Daniel Silveira particularmente agora a imagem do Marcos Duval ficou arranhada dá para ver que realmente ele jogou contra nessa história toda será que ele gravou essa reunião com o Daniel Silveira e com o Bolsonaro será que ele estava grampeado? eu não duvido nada bom o Daniel Silveira foi preso logo depois de deixar o mandato eu acho um absurdo essa prisão dele eu já falei lá pelos motivos lá de trás porque a prisão dele não foi por nada disso daí a prisão dele foi por motivos lá de trás dele ter descumprido medidas cautelares sendo que ele foi indultado pelo presidente se ele foi indultado medidas cautelares não fazem sentido então ele não deveria ter pena por descumprir medidas cautelares no meu ponto de vista isso não faz sentido nenhum nem jurídico nem de qualquer outra forma mas você sabe quem é que vai decidir se é justo ou não é justo isso é o próprio Alexandre de Moraes é o grande problema que a gente está tendo do ponto de vista jurídico aqui no Brasil os aspectos jurídicos e técnicos todos foram deixados para lá e agora é o Xandão que decide qualquer coisa então o Daniel Silveira tinha motivo para ter medo de ser preso por isso que foi preso e pelo mesmo motivo eu acredito que o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos ele sabe que havia planos para prender ele aqui também então é lógico é melhor ele continuar por lá mesmo o máximo de tempo possível é aquilo que eu falei para vocês que vão tentar prender ele vão mas quanto mais tempo ele ficar lá mais tempo vai dar para o governo Lula fazer água e as preocupações de todo mundo vão estar em outro lugar e olha olha que curioso isso daqui o pessoal do cafezinho cafezinho é um site petista ele viu que aquela minuta golpista você pode achar ela no Google é uma minuta pré-pronta do Google se você procurar aqui conjur barra DL minuta de decreto contra resultados das eleições aparece logo no primeiro link aqui a minuta aqui exatamente a minuta que encontraram na casa do Anderson de Freitas lá em Brasília que coisa curiosa exatamente aqui com o nome do Bolsonaro e coisa e tal exatamente a minuta que foi encontrada pelo TSE desculpa pela polícia lá na casa do Anderson Torres lá e essa minuta aqui segundo diz o o cafezinho eu não sei dizer porque aqui não tem a data mas está dizendo aqui que seria no dia 12 de dezembro do ano passado que teria sido colocada essa minuta aqui o que faz sentido de acordo com os marcos temporais que tem nisso daí muito estranha essa história talvez o pessoal do conjur saiba dizer exatamente quem é o autor também o documento não tem o autor aqui mas talvez o conjur saiba dizer quem é o autor dessa minuta e a grande preocupação que eu tenho aqui é será que isso foi prova plantada será que alguém queria uma minuta dessa buscou na internet baixou imprimiu e plantou não posso acusar ninguém não tenho prova de nada mas se é um documento tão aberto assim que estava na internet que bastava procurar não parece ser uma grande conspiração para dar um golpe não parece mais alguém atrapalhado talvez até um seguidor do Bolsonaro que tentou ajudar atrapalhando desse jeito enfim o problema todo é esse do que você vê aqui não tem nada contra Bolsonaro não tem nada Bolsonaro não fez nada que indicasse que ele pertencia a esse golpe que ele queria dar o golpe do Daniel Silveira mas de novo vai ser o mesmo caso do Luiz Miranda vão usar isso abundantemente contra Bolsonaro para tentar prender ele ou tornar ele inelegível para 2026 é o jogo da esquerda obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela para o nosso